Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ajuda ele, meu menor. Ajuda ele, ele tá fazendo porra nenhuma, hein. Bora, pô. Vai ficar agarrado aí? Vem, ele sobe, ele sobe, ele sobe. Bora. Olha, um isso, pega isso, depois vai pro outro lado lá. Olha a pescada amarela aí, toda hora. Olha lá, ô garoto, toda hora tem. Quer pescar? Vem, Cristiano, quer ser enganado? Olha lá, olha lá o garotão, bota outro, bota outro. Bora, ajuda ele, meu menor. Ah, meu mãe, papai. Ajuda, vem, vem, Cristiano, vai. Vem, Cristiano, aí, aí. Toda hora tem. Toda hora tem. Bora. Bora, garoto. Cadê o peixe? Olha lá. Ih, é no sapinho, olha. Aí, olha o doble. Isso, garoto, toda hora tem. Toda hora tem. Vem, Cristiano. É, meu amigo. Quer pescar? Vem. Vem, Cristiano. Toda hora? Vem. Quer passar raiva? Vem, Cristiano. Vem, Cristiano. Tá mais o preço, tá mais. Olha lá. Olha lá. O outro joga pra atrapalhar. Brincadeira, olha lá. Olha lá. Tô da hora. É um monstro, só um monstro. Que isso? Quer por cima aí? Passar mais ninguém, velho. Vai terminar aí. Deixa aí. Vem, vem que trouxe o seu pai pra tirar o dia, rapaz. Brotou, brotou, brotou. Bota pra dentro, bota pra dentro, tá? Esse é bem mentira. Tô da hora, filho, hein? Isso. Bom dia, olha lá. E aí, rapaz. Aquilo é o Tom. É o Jack e o Tom. Foda. Trabalho o peixe. Cara, é muita experiência. Segura o barco. Segura o barco para o Caíndia. Passa a guarda, ajuda o cara. Deve ser um robalo. Ih, pegou. Ih, o Jack também. Calma, Jack. Devagar, Jack. Vai, vai. Devagar, Jack. É só talento. É, Jack's Bell tá afinado. Passa a guarda. Ó, o mais fraquinho pega o Passa a guarda, ô. Pega o mais fraquinho para ajudar aí. Acho que tá aqui. Acho que tá aqui. Pega, leva para lá, leva. Isso, trabalha o peixe. Ajuda aí, ajuda ele, ajuda ele. Ih, rapaz. Olha, olha o monstro. Calma, 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 calma. Isso, garoto. Bata pra dentro. Tudo da hora tem. Quer ser carado? Vem, Cristiano. Vambora, Jack. Até que espero. Ih, rapaz. Ó. Agora o peixe. Bora, garotão. Isso, cara não é ruim não, rapaz. Isso, cara não é ruim não, rapaz. Passa agora como eu precisar. Socorro porque aqui toda hora tem. Bora. Tem peixe aí, galera. Ó, ó. Aqui. Tudo da hora tem. É, comandante. Vambora. Vitor, vem daqui. Vitor, larga esse material. Tá fazendo porra nenhuma. Vambora, cara. Ó. É o mais fraquinho a gente pega pra ajudar. Arrumamos um garotão pra passar a passar água pra gente. É, mano. Vamos contratar da equipe. É, contratar da equipe. Ih, rapaz. Olha o monstro. Olha o monstro. Ih, olha o monstro. É, meu. É. Quer ser enganado? Vem com o Cristiano. Vem com o Cristiano. Vem com o Cristiano aí, ó. Aí. Toda hora tem. Vambora. Aí. Esse aqui solta. Esse aqui devolve? Devolve. Devolve pra caixa. Bora. Vamos tirar rápido isso aí. Comi nota. Comi nota. Comi nota. Foi com isso aí, velho? Não, não. Ih, badéjo. Ih, cada um pega o peixe que merece. Que isso. Monstro. Monstro. Ó. 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 Olha ele trabalhando. É, meu. Quero ver se o Jack vai pegar o Sarico e vai pra ele. O Jack é foda. Olha lá. Deixa passar agora do lado. Aí. É um monstro. É um monstro. Olha o peixe. Ih, chegou o Barba Negra. Barba Negra tá na área. É o Jack Barba Negra. É o Jack Barba Negra. Ó. Trabalha o peixe. Ó lá. É um monstro. Ó lá. Ó. Calma. Calma. Vem pra cá. Vem pra cá, peixe. Vem pra cá. Toda hora tem. É, mano. Já salvou o casamento. Já não vai comer o ovo. Bota o peixe pra dentro, cara. Dentro do barco. Calma. Eita. É, mano. Bora. Bora. Bora, Barba Negra. É. O Jack Barba Negra aí. Caraca. Ih, rapaz. Meu aí. Meu aí. Tudo da hora tem. É, meu amigo. Ó lá. Bora. Trabalha o peixe. Trabalha o peixe. É um barão. Peguei o filhote do filhote. Isso. Meu sonho é pegar um peixe dele. Ó lá. Quer pegar peixe? Vem, Cristiano. Quer ser enganado? Vem, Cristiano. Ó o monstro. Ó o monstro. Ó o monstro. Caraca, meu. Não atrapalha ele não, hein. Passa, passa a faca. Vai, vai. Levanta o peixe. Tá lá no último. Último. Ih, ó. Curvinha bonita, garoto. Agora levanta aí. Quer ver? Vai levantar e vai perder o peixe. Um, dois. Quase. É, meu. Achei que ia levar. Bora. Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra? Ih, perdeu. Fugiu. Aí. O pirata tá pegando. Tem barba negra, pirata. Tem o... Se o Victor pega, tem peixe. Porra. Perdeu? Não esquenta não. Bota a isca e vai... Tudo da hora tem. Olha lá. É um monstro. Olha esse garoto. Tudo da hora. Aí. É, meu irmão. É o pirata do Caribe aqui. Toda hora tem. Que é bom. Entendeu? Quer pescar? Vem, Cristiano. Olha lá. Maria. É, não... É o mesmo peixe. É o mesmo peixe. É ruim, hein? Que data é hoje? Que data é hoje? Pra dizer que... Olha lá. Ih, rapa, monstro, monstro. Haha, garoto. Que isso? Isso aí com camarão. Isso aí com camarão é delícia, cara. Camarão VG? Hum. Espetáculo. Camarão é pegar peixe? É bom, é bom. Vem, Cristiano. Quer ser enganado? Vem, Cristiano. Toda hora tem cococa. Olha o garotão de pescador de pescado amarelo. Pescado amarelo. Pela de moça. Toda hora tem. Bora. Olha ele aí, menor. Ditorio. Ó, ó. Que isso? Meu sonho é pegar um peixe desse. Bora pra dentro. Bota pra dentro. Calma, né? A primeira ela tem que brotar na água, hein? Calma, calma. Aí, garoto. Outra hora tem. Pega. 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 Obrigado.